É uma doença que atinge fundamentalmente as mulheres. As mulheres têm um componente hormonal, o estrógeno, que é o hormônio feminino, que está associado à formação do osso. Porque a osteoporose é esse desequilíbrio. A gente vê a estrutura do osso, uma estrutura rígida, uma estrutura que provavelmente imagina-se que ali não tem nenhum movimento, nenhuma função. Mas ali dentro estão acontecendo reações de formação e de reabsorção do osso. O osso toda hora é remodelado, ele está formando e desformando o osso. Isso para manter nível de cálcio normal, quando o organismo precisa de cálcio, ele vai buscar no osso. Então o osso é uma estrutura dinâmica, não é uma estrutura estática, é uma estrutura rígida. A mulher, com esse hormônio, o estrógeno, que ele baixa na menopausa, começa a baixar na menopausa, entre 45 e 55 anos, ela vai perdendo a capacidade de formar esse osso. Porque esse estrógeno, ele ajuda nesse desvio para o lado de formar o osso. Forma, desforma. Então a mulher tem a questão da reabsorção óssea maior. Então ela perde mais osso por causa de questões hormonais. A Anaísa Batista, nossa amiguizinha, está aqui perguntando, é verdade que tomar muito leite ou seus derivados previne osteoporose na vida do idoso? Olha, essa questão do leite, ela é fundamental. A recomendação hoje de se ingerir leite na alimentação, ela é inclusive maior do que se tomar cálcio em comprimir, do que se suplementar o cálcio com medicamento. O paciente que toma leite e derivados, iogurte, queijo, ele tem uma proteção, assim vamos dizer. Ele tem uma prevenção maior do que a pessoa que não ingere leite e derivados. Então ingerir leite e derivados, ele favorece sim, evita. Não seria só isso, mas evita o paciente, protege mais o paciente contra osteoporose. A nossa ouvinte Cláudia, lá de Ouro Branco, está perguntando o seguinte, a avó dela fraturou o fêmur e ele quer saber quanto será o tempo de recuperação dela? Olha, fratura de fêmur, a fratura, na verdade, principalmente essas fraturas de quadril, é um grande desastre. Muitas vezes a gente consegue dar o diagnóstico e na primeira fratura, em geral, esse diagnóstico só é dado por 20%. O paciente já vem tomando remédio mais ou menos 20%. Na segunda fratura, quando ele tem uma segunda fratura, às vezes a primeira é só de punho, quando ele cai, ele escora a mão e fratura o punho, o diagnóstico já tem aí em torno de 30%, mas apenas 20% tomam medicamento. Ou seja, a grande maioria dos pacientes são subdiagnosticados, eles não têm o tratamento e a grande maioria, quando tem, não está tomando um tratamento eficaz. A recuperação de uma fratura de fêmur depende muito da capacidade funcional do idoso. Se for aquele idoso independente, que tem uma massa óssea, uma massa muscular boa, que ele é independente, que ele tem uma reserva funcional, que ele tem ali uma funcionalidade boa, ele se recupera mais rápido. Mas a fratura de fêmur, como eu disse, ela mata em cerca de 20% e ela deixa dependente o paciente em cerca de 80%. Então, mais ou menos um ano é o tempo dele começar a voltar a fazer alguma coisa. Seis meses ele passa ali tentando na recuperação, às vezes faz uma infecção, às vezes tem uma perda muscular muito grande, às vezes complica com alguma trombose, com alguma embolição, inúmeras as complicações na fratura de fêmur. Além da cirurgia, isso é uma cirurgia muito grande. Tudo que a gente quer evitar é o paciente fraturar. Então, aí com um ano, mais ou menos, já vai ter reabilitado pelo menos aquilo que se propõe. Tem aqui algumas mensagens pelo dia do médico. Cleiton Leite, parabéns ao amigo doutor Belizio, a Miriam Regias, parabéns. Um abraço aí para o doutor Cleiton, estou recuperando meu joelho lá, vou já para lá. Miriam Regias, parabéns, meu médico preferido, pessoa humilde, gente melhor do que dinheiro. Olha aí, responsabilidade. A irmã do Amigaranho, eu acho. E a Lívia Garcia, você deve conhecer, né? É, você é minha explícita. Lívia Garcia, feliz dia do médico, vocês são instrumentos de Deus para salvar vidas, muito orgulho de você, te amo, meu amor. Também te amo, amor. Declaração bem boa. Quais são os cuidados, por exemplo, que as pessoas devem ter para evitar, mesmo estando com osteoporose, cair, fraturar? Começa, por exemplo, do ambiente favorável na sua casa? Olha, vamos começar pela osteoporose. Então, as recomendações para que a gente possa prevenir essa doença, ou mesmo tratar ela num período adequado para evitar a chegada da fratura. Detectar fatores de risco, eu acho que é uma coisa fundamental. O que são fatores de risco? É tudo aquilo que leva o paciente a ter osteoporose. Lembrando que a osteoporose é esse osso fraco, muitas vezes pensa que é o osso inflamado, aí a artrose é o osso oco, o osso com risco de quebrar, aquele osso frágil, que a densidade mineral dele é diminuída e a qualidade do osso também é diminuída. Então, os fatores de risco, eles são idade, o envelhecimento é o principal fator de risco, à medida que a gente envelhece, o risco de ter osteoporose é muito grande. Sexo feminino, como a gente bem falou, as mulheres, elas têm propensão, é de ter mais osteoporose, inclusive toda mulher acima de 65 anos, recomenda-se que ela faça seu exame de densidade mineral óssea, aquele exame para ver a qualidade do osso, que a gente chama de densitometria. Todas acima de 65 anos. Todas as mulheres que têm menopausa precoce, aquelas que têm uma menopausa antes dos 45 anos, elas têm que fazer uma densidade mineral óssea. Aquelas que usam corticoide, pessoas que têm doenças que necessitam usar prednisona, decadron, que usam frequentemente, elas têm que também, é um fator de risco. Aquelas pessoas que têm fratura por trauma mínimo, ela bateu na parede e teve um trauma muito pouco e tem uma fratura, elas têm que fazer uma densitometria mesmo antes dos 65 anos. Tabagistas, inúmeros são os fatores de risco. Paciente desnutrido, com baixa índice de massa corporal, e os homens acima de 70 anos. Então, a prevenção da osteoporose começa com você se observar nesses fatores de risco e fazer o exame da densitometria quando chegar na idade, quando tiver indicação. É bem, é bom lembrar, Marcos, que a densitometria, ela dá um número, ela dá ali um número para dizer se você tem osteoporose, osteopenia, que seria um estágio antes da osteoporose, e a própria osteoporose. Mas se tratar o paciente, como a gente já falou, não é só quantitativo, não é só a quantidade de osso, é a qualidade daquele osso. Então, muitas vezes a gente faz o tratamento da osteoporose para o paciente que tem osteopenia. Existe um índice de probabilidade de fratura, é o FRAX. A gente calcula de acordo com esses fatores de risco, peso, idade, se fuma, se não fuma, se usa corticoide ou não, e a gente tem o risco daquele paciente fraturar. Muitas vezes o paciente tem uma densitometria com osteopenia, uma osteopenia leve, e a gente tem que iniciar o tratamento. Então, a prevenção é fator de risco, detecção precoce e, às vezes, iniciar o tratamento antes do que precisa. A questão alimentar, ingestão de cálcio e de leite, derivados do leite, a ingestão regular de vitamina D, a atividade física, principalmente atividade com impacto, atividade com peso, ela é fundamental na prevenção e no tratamento da osteoporose. O tabagismo, evitar a questão do cigarro, evitar fumar, evitar álcool, tudo isso leva a um aumento da incidência de osteoporose. Então, prevenção de osteoporose. Depois, prevenir as quedas, o ambiente seguro, a casa, evitar tapeta, aquilo que a gente um dia fez um programa só sobre quedas. Não adianta você tratar a osteoporose se o paciente vai estar caindo. Não adianta você só tratar as quedas se você não trata a osteoporose. Lembrar que a osteoporose só dói quando fratura, ela não dói. Então, é uma doença silenciosa. Tapete, banquinho, não subir em banquinho, evitar piso escorregadio, tratar problemas de tontura, às vezes problemas internos, de visão, o paciente não enxerga, ele cai, o piso não pode ser irregular, evitar inúmeros, ter uma casa segura. Isso vai fazer com que o paciente tenha um osso bom e com que ele tenha um risco menor de fraturar esse osso. E a principal complicação, volto a dizer, da osteoporose é a fratura. A fratura de punho, a fratura na vértebra, na coluna. Alguns pacientes, inclusive, têm micro fraturas na coluna, o osso quebra, faxia, como alguns dizem. Ele faz uma fissura ali na coluna e dá uma dor intensa. De uma hora para outra, o paciente tem uma dor intensa na coluna. Então, o osso, ele dá dor crônica, inclusive, na coluna, por causa de fratura na coluna. Então, punho, coluna, femur e bacia em geral. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, 3421-2272. Falo com quem? Bom dia. Bom dia, Geraldo Alves da Silva. Seu Geraldo, qual a sua pergunta? Seu Geraldo, qual a sua pergunta? Pode ficar à vontade. É porque eu fiz uma artroplastia total do quadril, aí estou em recuperação. Aí falta fazer outra ainda. Aí eu tenho 58 anos, tenho chance de voltar a trabalhar? E aí, eu estou beleza? Olha, uma artroplastia total de quadril, ela é uma doença, ela é uma lesão, ela é uma cirurgia para reparar uma lesão muito grave. A questão de voltar a trabalhar ou não depende muito do trabalho desse paciente, o que é que ele trabalhava antes. Se for um trabalhador que requer algumas, requer força, requer risco de cair, de fraturar, pode ser que ela não tenha, assim, uma reabilitação tão rápida. E ainda vai fazer uma outra cirurgia. Então, assim, indeterminado o tempo para voltar a trabalhar. É melhor ficar de repouso, então? É melhor ficar de repouso e aguardar, não tem como eu dizer, ele vai voltar em dois anos, três anos, e nesse período, 58 anos, ele faz um descondicionamento físico muito grande e tem que recuperar mais tempo. Então, não tem como. Eu trabalho de gari e devido ser um serviço constante, estou com meu cotovelo esquerdo dolorido. O que devo fazer para aliviar a dor? Olha, aí talvez já não seja uma dor por osteoporose. A dor de cotovelo geralmente está associada a uma epicondilite. É uma dor, é uma inflamação no cotovelo. Isso é muito comum em tenista. A epicondilite, ela é uma inflamação no cotovelo em virtude do movimento repetitivo. Geralmente, o tenista é quem tem essa... Mas como ele é gari, talvez ele faça muito exercício similar ao tenista. Então, provavelmente, eu não tenho como dar um diagnóstico pelo rádio, mas o mais comum de dor de cotovelo que tem um esforço repetitivo é a epicondilite. Tratar assim pelo rádio, eu posso orientar gelo e repouso. A necessidade de anti-inflamatório ou não, seria bom ele passar por uma avaliação. A atividade física para fortalecer o músculo evita ou previne? Essas fraturas, mesmo iniciando, se exercitar no período da menopausa? Sem dúvida alguma. A fratura, ela não acontece só por causa da densidade mineral do osso ser fraco. Ela acontece também de você ter uma proteção do osso fraca. Então, o paciente que tem... Até, inclusive, a gente tem uma síndrome chamada de osteosarcopenia. Osteo de osso, sarcom de músculo. É uma síndrome que envolve músculo e osso. Então, fazer atividade física, fortalecer o músculo, se fortalecendo o seu músculo, está fortalecendo o seu osso, sem dúvida alguma. Então, favorece e evita, diminui o risco dela fraturar, principalmente uma fratura por fragilidade osteoporótica. Mais uma pergunta aqui no WhatsApp, 988-77-5550. Eu tenho 34 anos e tenho uma inflamação no joelho. Isso pode ser artrose? 30 e... 34. 34 anos. Depende do peso. A obesidade, ela sobrecarrega as articulações. E depois de 30 anos, a reparação da cartilagem, ela é menor, ela vai se lentificando, o risco de ter artrose é maior. É uma doença, praticamente, de pessoas acima de 50 anos. A osteoartrose, artrose, que é a inflamação, não é o risco de fraturar. Uma dor no joelho, ela pode ter inúmeras causas. Pode ser no tendão, pode ser no músculo, pode ser na articulação. Se for um paciente obeso, 34 anos, ele pode sim ter uma osteoartrose. É menos comum nessa idade. Eu sabia que essa sua resposta ia causar uma dúvida nos ouvintes. E o nosso ouvinte até mandou uma mensagem para cá, agora há pouco, porque na última sexta-feira, o doutor Cleiton Leite, ele não aconselhou o leite, né? Diz que o leite não seria um alimento aconselhável para a saúde. E hoje você disse que o leite é bom. Como é que fica essa situação, por exemplo? E que o leite não é bom e onde é que o leite é bom? O leite, ele tem um potencial inflamatório maior. Ele é um alimento que é pró-inflamatório. A osteoporose não é uma doença inflamatória. Eu acho que o que o doutor Cleiton falou foi sobre a capacidade de gerar inflamação, de fazer artrose. Realmente, o leite, ele pode piorar o quadro inflamatório da artrose. Eu acho que é a confusão da palavra que parece muito, artrose e osteoporose. Mas para a osteoporose é outra coisa. Você ingere leite para evitar a osteoporose. O impacto disso não é tão alto. Se o paciente tem inflamação, até se recomenda outra coisa que não o leite. Muito melhor ele fazer uma atividade física do que ficar tentando prevenir osteoporose tomando leite. Então, assim, o leite, ele é pró-inflamatório e ele atrapalha na questão da doença inflamatória, da osteoartrose, da artrose, do reumatismo. O pessoal chama de astrose. A osteoporose é uma outra doença que não causa inflamação. Ela causa fratura, fragilidade do osso. Na maioria das vezes, ela não dói. Então, o leite é recomendado para essa outra. Aí o ouvinte vai perguntar, eu bebo leite ou não bebo, afinal, né? Eu sugiro que façam a ingestão de leite ali entre mil e mil e duzentas unidades de leite, que dá mais ou menos dois copos de leite por dia. Ou você faz um copo de leite e toma outros derivados de leite. O doutor Bruno Rocha, advogado, até brinca aqui. Esse negócio de leite vai ser igual ao café e ao ovo. Pode, depois não pode, depois pode de novo, né? É Bruno ou Pedro? Bruno. Bruno, Bruno. Bruno, Bruno, não. É um grande advogado. Meu amigo, eu acho que vai ser como o ovo e a galinha, o leite. Vai ser como amanhã a gente pode comer a gema e depois só pode a clara, enfim. O leite, até que se prove o contrário, ele para a osteoporose faz bem, para a artrose ele pode fazer mal. Tem mais ouvido conosco no telefone. Bom dia, eu falo com quem? Alô. Pois não, qual é a sua pergunta? Tem um bom dia aqui do navio de Nova Palmeiras. Porque meu pregunto, eu quero perguntar ao doutor, que eu tenho problema de hernia de disco, e eu fiz tratamento e voltou a doer. Eu sinto dor da cabeça até o mocotó dos pés. Sinto dor completa. O que eu gostaria de saber é se isso é comum assim mesmo. Ok? Ok, obrigado pelo seu participação. Agradecer a audiência de Nova Palmeiras na Para-Ribas, né? Pois não. Rapaz, vai longe mesmo. Um abraço aí para o pessoal de Nova Palmeiras. Hérnia de disco. Hérnia de disco, o tratamento da doença de hérnia de disco, ele não é como uma febre. Você toma um remédio, baixa a febre e você ficou bom. É uma doença crônica que o tratamento conservador, ou seja, aquele tratamento que não necessita de cirurgia, ele requer, na maioria das vezes, um tempo prolongado. Então, a recorrência de crises de hérnias discais, ela depende muito de como está sendo a sua reabilitação. Se você está fazendo fisioterapia, se você está tomando alguma medicação, se sua postura está adequada, se você está pegando peso ou não, ou se você está protegendo sua coluna com algumas posições. Então, assim, quem tem hérnia de disco sabe que a recorrência de crise, se ele estiver com o tratamento não otimizado, ou seja, com o tratamento ideal, ele pode ter outras crises. A nossa amiga Santana Fernandes, ela está fazendo aqui uma pergunta no Facebook. que tem osteopenia no fêmur direito e chondroplastia patelar. Como fazer atividades físicas? Se ela se flexiona, a perna piora a situação? Chondromalácia patelar, né? Talvez tenha se equivocado. Chondromalácia é uma dor no joelho em virtude de um processo inflamatório, da doença na cartilagem do joelho. E a osteoporose, ela tem uma diminuição desse osso, uma diminuição dessa densidade óssea, dessa massa óssea no fêmur. A recomendação aí é uma atividade supervisionada, com um educador físico ou com um profissional que possa proteger o seu joelho e possa fortalecer o seu osso. A gente, assim, de maneira geral, a gente orienta o exercício de impacto. Mas o paciente que tem chondromalácia, ele tem limitações de muitos exercícios. Ele tem muitos exercícios que ele não pode fazer. Então, provavelmente, numa academia ou com fisioterapeuta, ela possa ter um maior resultado. Assim, orientar pelo raio de uma atividade seria até imprudência da minha parte. Ela procure uma atividade física, talvez a academia se adeque a ela. Ok, tem mais uma pergunta aqui no telefone 3421-2272. Minha amiga Neuza, aqui de Caicó. Qual a sua pergunta, Neuza? Bom dia. Bom dia. Por favor, eu queria saber, doutor Elísio, se o Pilates é bom para a osteoporose. E ele, tu, Belizio? Confundo muito. É Elísio com Belizio. Falta só o B, né? É, falta só o B. O Pilates, ele, como eu disse, ele fortalece o músculo e, fortalecendo o músculo, fortalece o osso. Se a gente tiver que fazer um exercício para prevenir a osteoporose, para tratar a osteoporose, seria um exercício de impacto, seria a corrida, seria a caminhada. Mas o Pilates, ele tem tantos outros benefícios de melhorar a flexibilidade, de melhorar a força, melhorar o equilíbrio, que isso vai se, talvez, pesar numa balança mais do que o próprio exercício de impacto. O paciente que tem osteoporose, principalmente uma osteoporose senil, uma osteoporose pela idade, ele vai ter um risco de fraturar, de cair, de fazer uma artrose, inflamar o joelho. Então, eu recomendo, sim, o Pilates para a osteoporose, não com o objetivo, talvez, de formar osso, e se ele consiga com medicamento ou com alguma outra coisa, mas com os outros ganhos do Pilates, com aumento da flexibilidade, com aumento da força, melhora do equilíbrio, com todos os outros benefícios do Pilates. Pilates é um excelente exercício. Ok, eu vou conversar agora com a nossa amiga Lucy Cleide, do bairro Boa Passagem, aqui em Caicó. Lucy Cleide, bom dia, qual a sua pergunta? Bom dia, Márcio. Doutor Belizinho, a pergunta é, porque eu tenho duas filhas gêmeas, elas têm um problema no joelho, do nada elas caem, isso pode ser a osteoporose já? Irito Belizinho. Olha, osteoporose é uma doença praticamente associada com a idade, eu não sei a idade das filhas delas, mas talvez sejam jovens, pela avó, sejam jovens, é raríssimo a osteoporose, existem outras doenças que causam a desmineralização óssea, a osteomalácia, doenças secundárias, uma osteoporose secundária, se for um paciente que tenha um problema de hormônio, por exemplo, no PTH, ele tem um risco de ter osteoporose em fases mais precoces, mas é osteoporose mesmo, é muito raro em pacientes de uma doença de idoso, não é uma doença do pediatra tratar, é uma doença do geriatra tratar. Ok, da série rapidinhas, a Rogério pergunta, e quem não pode tomar leite, substitui por quê? Deixa eu só terminar aquela pergunta da paciente anterior, que ela ficou sem, a minha recomendação é de ir no ortopedista, se é criança que tem esse problema de cair, muitas vezes é ali a biomecânica da perna dele, das pernas dele, que está com algum problema, o joelho em vara ou o joelho em valgo, que é o meio torto, ou o pé que está inadequado, procurar ortopedia para ele indicar, ver, avaliar, se tem alguma necessidade de tratamento que não seja, eu acho pouco provável que seja osteoporose. O que substituir? O leite. O leite, olha, eu diria que é até insubstituível o leite, o leite tem uma proteína, aliás, o leite tem uma quantidade de cálcio bem significativa, inclusive a gente quase não está se fazendo mais suplementação de cálcio via comprimido, via medicamento, para colocar leite e derivados. A gente pode substituir pelos derivados do leite, iogurte, a gente pode substituir pelo queijo, por outras fontes de cálcio que não o leite.